Eu sou um libertário, sem adjetivos. Sou um libertário, não sou afiliado a nenhum partido político, não sou progressista nem conservador, não sou de esquerda nem de direita. Não sou moderado nem radical, não estou aberto a concessões. Sou um libertário puro e inflexível. Para mim, há apenas uma forma de libertarianismo, a que se baseia única e exclusivamente no princípio da não-agressão. Isso significa que, para um genuíno libertário, a lei deveria proibir a iniciação de violência contra pessoas inocentes e sua propriedade. Ponto. O libertarianismo é apenas isso e nada mais do que isso. Não há nada mais no libertarianismo do que as implicações desse axioma básico, o que já é muita coisa. Por que estou dizendo isso? Porque, de uns tempos para cá, tem havido algumas tentativas, tanto da esquerda quanto da direita, de sequestrar as ideias libertárias. A esquerda tenta sequestrá-las procurando incluir sua típica agenda progressista. Daí surgem bizarrices como dizer que um libertário tem de ser publicamente contrário ao patriarcado, à desigualdade, à religião, à família e assim por diante. Alguns chamam isso de libertarianismo humanitário, outros de libertarianismo denso. E ainda há aqueles que chamam isso de novo libertarianismo. O que essas pessoas não entendem, ou não querem entender, é que ser libertário significa única e exclusivamente se opor à iniciação de violência contra inocentes. Ponto. É só isso e nada mais do que isso. Quaisquer que sejam suas ideias, mesmo que sejam ridículas, tudo o que você precisa fazer é não iniciar violência. Haja assim e você será um libertário. Quão difícil é entender isso? Mas o problema não vem apenas da esquerda. Uma tentativa de guinar o libertarianismo para a direita também vem ocorrendo de maneira igualmente intensa. Há alguns direitistas que também querem criar sua própria forma de libertarianismo denso, exortando libertários a aceitar ideias conservadoras. Daí a necessidade de fazer estes esclarecimentos. Sou um libertário. Não sou um libertário denso nem diluído. Não sou brutalista nem humanista. Não sou moralista nem consequencialista. Não sou aberto nem fechado. Não sou um libertário modal, nem cosmopolita, nem cultural, nem sofisticado. Tampouco sou um libertário de bom coração. Sou simplesmente um libertário. Do tipo que não precisa de rótulos, não cria advertências, não faz concessões e não pede desculpas. Sou um libertário. O libertarianismo é um princípio ético que se preocupa exclusivamente com o uso da coerção e da agressão. Não se trata de uma filosofia política que diz que o melhor tipo de governo é um governo limitado. Não se trata de uma filosofia política economicamente liberal e socialmente conservadora. Não se trata de uma filosofia política que diz que o governo é menos eficiente do que o setor privado. Não se trata de uma filosofia política que diz que a liberdade pode ser alcançada por meio da promoção de determinadas políticas públicas em detrimento de outras. Não se trata de uma filosofia política que advoga um liberalismo com impostos baixos. Libertarianismo não é diversidade ou ativismo. Libertarianismo não é uma atitude social, um estilo de vida ou uma sensibilidade estética. Sou um libertário. O único papel adequado para a violência é o de defender o indivíduo e sua propriedade contra agressões. E que qualquer uso da violência que vá além de tal defesa é em si mesmo agressiva, injusta e criminosa. Portanto, todos devem estar imunes a agressões e devem ser livres para fazer o que lhes aprouver, desde que isso não implique agredir a pessoa ou a propriedade de outro. Meu interesse é nas ações, não nos pensamentos. Estou interessado apenas nas consequências negativas de pensamentos. Acredito que o princípio da não-agressão tem de ser estendido à governança. Os libertários devem, assim, se opor à intromissão dos estados tanto em nível doméstico quanto internacional, pois os estados são, por definição, os maiores violadores do princípio da não-agressão. Sou um libertário. Acredito na regra de ouro. Acredito na filosofia do vive e deixe viver. Uma pessoa deve ser livre para fazer o que quiser, desde que sua conduta seja pacífica. Vícios não são crimes. Não há crimes sem vítimas. Nosso inimigo é o Estado. Nossos inimigos não são as religiões, as corporações, as instituições, as fundações ou as organizações. Elas só têm hoje o poder de nos fazer mal por causa de sua ligação com o Estado. Retire os subsídios, as medidas protecionistas e as regulações que as protegem da concorrência e elas rapidamente passarão a ser inócuas. Mais ainda, serão inteiramente subservientes a nós, consumidores. Acredito no laissez-faire. Qualquer um deve ser livre para incorrer em qualquer atividade econômica, sem licença, permissão, proibição ou interferência do Estado. Sou um libertário. O Estado não deve intervir na economia de nenhuma forma. Acordos de livre comércio, vales educacionais e privatização da previdência social não são de forma alguma ideias libertárias. O único Estado bom é aquele que não existe. O Estado, na pior das hipóteses, é intolerável e na melhor também. Tudo o que qualquer Estado poderia fazer de bom seria simplesmente nos deixar em paz. Imposto é roubo praticado em escala colossal pelo Estado. O Estado não tem direito a uma determinada porcentagem da renda de ninguém. O Código Tributário não tem de ser simplificado nem reduzido e não precisa ser mais justo ou menos intrusivo. As alíquotas de imposto não têm de ser nem diminuídas, nem igualadas e nem tornadas menos graduais. Elas têm de acabar. Sou um libertário. Não quero ser obrigado a financiar todo este sistema que oprime a mim e aos meus entes queridos. Todo este sistema pútrido tem de ser abolido. As pessoas têm o direito de manter para si tudo o que ganharam e decidir por si mesmas o que fazer com seu dinheiro. Gastá-lo, desperdiçá-lo, torrá-lo, doá-lo, legá-lo, guardá-lo, investí-lo, queimá-lo ou apostá-lo. Não sou um libertino. Não sou um hedonista. Não sou um relativista moral. Não sou devoto de algum estilo de vida alternativo. Não sou um revolucionário. Não sou um niilista. E não desejo me associar a ninguém que tenha essas características. Mas também não desejo agredir aqueles que as têm. Acredito na liberdade absoluta de associação e não-associação. Sou um libertário. Espero que não haja mais dúvidas. Incluído por Fábio Music Incluído por Fábio Music